Porque todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, vem dos Camaro até as BM De aprender e aprimorar, não só nos kits, também minha mente A radiação vai te dar tudo que você tiver radiando Claro, já quebrou a cara dessa louca bala que muitos menores tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra minha expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando pelas ondas do pancadão Hoje eu tô com o microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone, só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora É o Igor MPC né Esse cara é foda Porque todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, vem dos Camaro até a PM De aprender e aprimorar, não só nos kits, também minha mente A radiação vai te dar tudo que você tiver radiando Claro, já quebrou a cara dessa louca bala que muitos menores tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra minha expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando pelas ondas do pantadão Hoje eu tô com o microfone mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora É o Igor MPC né Esse cara é foda